Em que praia abandonada Te deixei Em que parte do universo te conheci Em que férias de verão eu te esqueci Logo na primeira noite eu te amei Logo na manhã seguinte te odiei Pelas ruas da cidade eu te segui Mas na forte tempestade eu te perdi Pra tão longe seu caminho conduziu E levou Me levou Você foi um passarinho que fugiu E voou Em que praia abandonada eu te achei Em que pera de estrada te deixei Em que parte do universo te conheci Em que férias de verão eu te esqueci Música 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 Música